E aí galera, acho que tem um barulho lá atrás Vamos ver o que foi Provavelmente foi pneu Já furou uma bolsa Já isolei Pela Pelo papinho aqui O pneu foi pro pau Não aguento o calorzão não, hein Deixa eu ver como é que tá o step Tem que parar na borracharia aí E trocar Olha o step aí É, isso aí faz parte da viagem, né Não deveria Ter furado Estamos aqui na BR-153 Achar a borracharia agora aí E trocar É, pneuzinho foi pro pau Fazer o que, né Vamos embora, vamos trocar e vamos Deixar uma borracharia aí e fazer a troca Tá bom? Valeu Sai cachorro Vamos fazer a troca do pneu aí Tá arrumando o pneu Quem trabalha aqui é esse moço aqui, ó Tá calçando ali Vai passando fantástico Chique demais, hein Por que que você botou aquele parafuso lá em cima Pra furar o meu pneu, Mochê? Você também é sacana, hein, bicho Tá ruim assim o serviço, né Tá louco, rapaz Eu sou branco, né Uso cantástico nem vou ali É, ah, né É schíssimo Vamos lá. E o pneu dela lá que tá vazando lá, que é o biquinho da válvula lá que tá com problema. Olha como é que tá. Eu acho que ou o remendo não tá bom ou é o bico. Não sei. Não dou ontem. Às vezes é o remendo, né? Eu remendo. Não firmou bem o remendo. Mas é. Você é sem câmera, né? Compensa arrumar ou eu encho? Não, mas é isso ali. Ele tem um garfinho ali, é rapidinho pra arrumar. O melhor é você arrumar, né? Vai ter esse calor aí, ó. De repente você fica num lugar sem socorro, é pior ainda. Aí você vai ter que trocar o pneu sozinha. Como não dá conta, quando vai fazer a carteira, você não vai aquele testinho da mão lá. Aqui dá pra ver se a pessoa tem força pra trocar o pneu. Demora um pouco, né? É complicado na estrada sozinho, né? Eu acho que é refil. Deve ser refil. Mãe. Para. Vai que tá aqui em cima, eu acho, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Joga uma água aí que você já vê. É caro uma máquina dessa, bicho? Mil e pouco. Quanto? Mil e pouco? Não é cara, não. Pô, levei sorte que essa aí não tá com aqueles parafugos segurando. Eita, ó. Vai, Nô, vai, Nô, vai, Nô. Vai, 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 vai. Olha a barulheira. Olha que linda aquela ali, rapaz. Tu viu o barulhão? Tá louco? Parecia um... Um giraia. Olha a outra lá. Essa aí eu acho que é uma CG-125, hein? Aquela outra é uma RD-130. Deixa eu ver o furo ali. Estourou, né? Eita. Aguentou. Bate. Beleza, galera. Agora é só botar o outro aí. E seguir viagem, né? A bichigona lá eu isolei. Vai ter que ir daquele jeito lá, hein? Pode ser que talvez tenha afetado um pouco o peso. Ficou muito nessa roda aqui, né? Porque aquela roda lá da frente, essa aqui, ó. Ela tá... Tá sem pressão no chão, né? Então o peso tá só nessa aqui. E nessa aqui. E nas três do lado de lá. Talvez tenha dado muita pressão aqui. E essa aqui não tenha aguentado, né? Vamos tocar até aí do Biara lá. Vamos ver se conseguimos achar uma... Um bichigão pra nós substituir aí. Beleza?